O Atlético está empatado com o Porto e só perde no critério do número de gols marcados. O Atlético está empatado com o Atlético. 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 Às vezes já chega perto por ali o Luquinhas. Rebota e bola cai com o Atlético. Vai tentar um chute. Bateu forte pela última linha. Aí Domina Daniel. Chegava por ali o Ed. Ainda Daniel prende bola. Volta tudo. Atrás vai tocando bola o Atlético Pernambucano. É comecinho de jogo aqui no estádio Antônio Inácio de Souza 0x0 Olha o Silva, botou na frente O Silva invadiu, bateu fora Então ele tira aí o Luquinhas Daqui a pouco para tocar na frente Chega por baixo, vai sobrando para o Daniel Dominou o Daniel lá do direito Cruzamento no segundo palco, olha o gol do Atlético Defendeu o Evandri Pegou muito mal na bola, Berg Pegou muito mal, muito mal mesmo Chutando por ali a grama, acabou perdendo a bola Daniel outra vez, agora no cruzamento A bola passa pelo Júnior Aí fez o lançamento aqui Pelo lado esquerdo, vai chegando o Atlético Botou na frente e ficou no chão e está marcado a falta Tem amarelo, viu Berg Tem amarelo e vai ser expulso O Eric Bandeira que é da SEAF O Salmo Valentim Que é presidente e o Murilo Falcão Seu amigo Murilo Falcão aqui Na cidade de Belo Jardim Exato, a importância do jogo é ver 45 e 20 Aí tira ali, tirou mal Aí o Daniel O Daniel que tem um porto físico Avanjado aí O Daniel, camisa número 10 Bateu na frente e procurando o jogador Que é o Tacísio Para Bagagem, não teve o domínio Bagagem, recupera a bola A equipe do Atlético Aí o Júnior se puxar para a esquerda Vem Chubo Grosso Ele abriu, boa Bola para Daniel Daniel passou pelo Diego Vai vir cruzamento O Júnior vai entrando Rolou, vai pintar o gol de Rodrigo Olha a batida A batida para fora E agora